Fala galera da MobiAuto, esse é mais um Primeira Partida, quadro da MobiAuto, onde você fica por dentro de tudo o que acontece nos lançamentos da indústria automotiva. E esse daqui é mais um deles, trata-se do mais novo membro da família C3 da Citroën. Esse aqui é o novo Citroën C3 U, que vai ficar posicionado aí no topo da gama do hatch compacto. E além da novidade que ele traz aqui visual, o principal protagonista desse hatch aqui está aqui embaixo do capô. E eu vou mostrar isso e muito mais para vocês depois da vinheta. Mas antes de mostrar tudo que o novo C3 U traz de novo, eu vou fazer aquele pedido característico. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também esse conteúdo com alguém que você conheça, que queira um hatch compacto nessas proporções aqui do C3. Sem mais cerimônias, vamos conhecer o novo Citroën C3 U. Bom, vamos começar aqui pela frente. Uma frente já característica que a gente já conhece do C3, do C3 Aircross também. Sem muitas mudanças visuais, aqui nós temos os DRLs de LED, projetores. Apesar de ser uma versão topo de linha essa daqui posicionada na gama do C3, os projetores aqui continuam halógenos ainda, mas essa versão, ela vem com faróis de neblina, com essa moldura azul aqui que nós estamos vendo. É um item de série dessa versão U aqui. O restante no mais aqui é muito do que a gente já conhece do Citroën C3. O para-choque em preto fosco, aqui os DRLs ligam essa linha prateada aqui de fora a fora, que fazem o contorno aqui do duplo Chevron. Também temos aqui sobre o capô esses vincos já conhecidos também, que dão esse aspecto para esse hatch de até um crossover e quem dirá até um SUV. Bom, aqui a gente já está na lateral do Citroën C3 U, e aqui você pode ver o badge da versão U. Aqui também nós temos exclusivo para essa versão, retrovisores em preto brilhante. As rodas aqui também tem um desenho exclusivo, rodas de liga leve, aro 15. Vocês podem ver aqui também são freios a disco ventilados. Deixa eu ver aqui na traseira para falar para vocês. Na traseira os freios são a tambor. Outro aspecto exclusivo é esse adesivo aqui, na lateral em preto, com assinatura Citroën. E é isso que nós temos de mais novidade aqui na lateral. Em cima, aqui eu quero mostrar no detalhe para vocês, Outro item de série, aqui a pintura é bicolor, com esse teto em preto brilhante. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo. Tanto desse lado como do outro também, o Citroën C3 U traz esse adesivo aqui, na coluna C. No mais, ele continua com o mesmo comprimento, os 2,54 metros de entre-eixos, medida que vai influenciar diretamente no espaço interno, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas agora, vamos ali para a traseira que tem uma novidade. Bom, olhando assim, você deve estar se perguntando qual a novidade do Citroën C3. As mesmas medidas, mesmas lanternas halógenas aqui, o para-choque também continua o mesmo. Aqui, Citroën, o logotipo em alto relevo, o nome do carro. Mas aqui, a novidade principal, está aqui o spoiler para vocês. Turbo 200. Esse carro vem com uma nova motorização, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês em mais detalhes. Mas antes, aqui nós temos os mesmos 315 litros de capacidade que as outras versões também têm. Vamos mostrar a principal novidade desse Citroën C3 U, que está ali embaixo do capô. Vamos lá? E eis o protagonista desse novo Citroën C3 U. O motor Turbo 200, motor 1.0 de 3 cilindros aí, Turbo Flex, né? Anda tanto na gasolina quanto no etanol também. Esse conjunto, ele já é um pouco conhecido. Ele estreou aí também no Fiat Pulse. Também equipa o Fiat Fastback e versões de topo da Fiat Strada também. Ele vai render seus 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Com esse trem de força aqui, a Citroën atesta que esse é o compacto mais rápido do Brasil. Para você ter uma ideia, a montadora atesta que de 0 a 100, ele vai em 8,4 segundos. Bem mais do que aquele motor 1.6 aspirado da versão topo de linha que equipava esse hatch compacto aqui. Além disso, ele permite que esse hatch aqui chegue ao seu 194 km por hora de velocidade máxima. Tudo isso com 1.115 kg de peso bruto. O que a Citroën garante ser o maior peso-potência aí do segmento. E agora, vamos lá para o interior para eu mostrar mais um pouquinho do espaço interno. E se mudou alguma coisa na parte do painel e também do interior do C3. Vamos lá. Bom, aqui já no interior, na segunda fileira de assentos, para ser mais preciso, a gente pode ver que o acabamento aqui não ganha nenhum material em couro. É em tecido dos bancos, tanto aqui como na dianteira também, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui nas portas, nós temos plástico duro e aqui uma imitação de metal. Temos duas entradas USB aqui para a conexão do tipo A. Aqui um pequeno porta-copos, porta-objeto. E uma coisa que era bastante, era uma crítica, tanto do Citroën C3 como do C3 Aircross, mas é a questão do acionamento dos vidros aqui ser no console central. Não temos nenhum acionamento aqui na lateral das portas. Isso nós podemos ver que continua. Questão de espaço. São 2,54m de entre-eixos, como eu havia dito. Aqui nós podemos ver, eu tenho 1,74m, não sou das pessoas mais altas aí, mas podemos ver aqui que sobra um punho fechado ou mais de 4 dedos aqui para o banco da frente. Esse banco aqui, ele está posicionado por uma pessoa da minha altura dirigir. Então vocês podem ver aqui que para um hatch compacto, isso é um espaço bastante justo. Aqui no painel, na parte dianteira do novo Citroën C3 U, podemos ver que pouca coisa foi alterada. Eu diria praticamente nada. Continuamos com o mesmo revestimento aqui, apesar de algumas texturas e alguma diferença de materiais aqui. É o mesmo acabamento em plástico duro. Continuamos com apenas dois airbags. Não tivemos um acréscimo aí nessa questão de segurança, nem mesmo nessa versão de topo agora. As mesmas entradas de ar. A central multimídia de 10 polegadas aqui. Uma central multimídia que tem conexão e pareamento de Android e Auto e Apple CarPlay sem fio. Nós utilizamos aqui durante o nosso período de testes. Mesmo debaixo de muito sol, ela não travou em nenhum momento. Foi bastante responsiva. Outra coisa aqui, o ar-condicionado. Não temos ar-condicionado digital. É o ar-condicionado manual. Aqui nós temos um câmbio automático do tipo CVT, simulando as sete marchas aqui. É a única versão aqui do C3. A versão U que vai receber esse câmbio automático. As demais versões são equipadas com câmbio manual de cinco velocidades. Freio de estacionamento por alavanca. Não temos carregamento por indução aqui. Temos posicionados aqui dois porta-copos e uma entrada USB aqui. Outra coisa que não mudou também no Citroën C3, mesmo nessa nova versão U, é a questão do volante. O mesmo revestimento aqui. Temos alguns comandos aqui também para baixar e diminuir o volume e atender ligações. Comandos de voz aqui também. E esse pequeno cluster aqui, que é digital, mas que tem pouquíssimas informações. Um outro detalhe que eu quase ia me esquecendo, exclusivo dessa versão. Essa soleira escrito Citroën com o tapete também C3U. E aqui, queria mostrar para vocês também, temos a adição desse daqui, modo esporte. Esse Citroën C3 tem três modos de condução. O automático, o manual e esse esporte aqui, que você vai ter um pequeno remapeamento do motor Turbo 200. Bom, chegou a hora da gente dar aquele giro com o novo Citroën C3U. Lembrando que agora, essa versão UO é a nova topo de linha da gama, né? Agora com o motor Turbo 200, que substitui o 1.6 aspirado. Esse motor aí que a gente já vê também no Fiat Pulse, também na Fiat Strada. Agora passa a equipar também o Citroën C3. Falando um pouquinho sobre 0 a 100 também desse carro. De acordo com a Citroën, ele é feito em 8.4 segundos. Então, a velocidade máxima de 194 km por hora. O peso desse Citroën C3 é de 1.154 kg. Em questão de consumo, o Citroën C3U faz 11 km por litro na gasolina e 12.8 km por litro na estrada. Quando a gente fala em consumo etanol, 7.8 km por litro no ciclo urbano e 8.8 km por litro na estrada. Um outro ponto destacado pela Citroën durante a apresentação desse carro foi a questão da atualização, né? Um pequeno reforço, uma recalibração, tanto do sistema de suspensão quanto dos freios. Nesse período, os pequenos testes de drive aqui que nós estamos realizando. Sinceramente, nós não notamos nenhuma diferença na dinâmica, seja no comportamento do carro, tanto de frenagem quanto também de amortecimento. Mas isso a gente pode, a gente vai passar melhor para vocês num teste um pouco mais longo quando a gente pegar esse carro na frota. Mas enfim, a dinâmica do Citroën C3, ela permanece praticamente a mesma. A alteração principal aqui é a questão do motor, a adição desse Turbo 200, né? Mais uma vez, 130 cv de potência, 20,4 kg FMI de torque. É um grande upgrade para esse hatch, né? Ou crossover, como você queira chamar, porque ele tem dimensões, altura de solo, ângulos de ataque e saída aqui. O colocam nesse patamar já de crossover quase SUV, mas a Citroën ainda o trata como um hatch compacto. E nesse aspecto, ele vai concorrer ali também com outro integrante do grupo Stellantis, querendo ou não, que é o Peugeot 208. Bom, o Bombe Auto já dirigiu quase todas as versões do C3 desde o seu lançamento. E o que a gente pode notar é que pouco mudou, mais uma vez, em questão de digeribilidade, conforto, dinâmica. A direção elétrica, ela continua um pouco anestesiada aqui em termos de ataque, assim. Ela é direta em ciclos mais urbanos, mas na estrada ela ainda continua muito leve. Porém, o sistema de suspensão, o espaço interno aqui desse hatch, são bem justos, continuam bem justos ainda. Bom, outro ponto que a Citroën destacou bastante durante a apresentação do Citroën C3U, foi uma recalibração do seu sistema de suspensão e de freios também. Que nesse pequeno teste de drive aqui, nós não conseguimos certificar se houve ou não uma mudança grande, assim, nessa questão. Lembrando que a suspensão dianteira desse hatch, ela é independente do tipo McPherson. E a traseira de eixo de torção, quando se fala em freios, temos discos ventilados na frente e a tambora atrás. Boa parte desse conjunto a gente já reconhecia na versão anterior. Para uma adição do motor turbo com ganho de potência, talvez esse conjunto deveria receber uma atualização um pouco maior. Quem sabe, até um freio a disco na traseira também. Mas enfim, boa parte da digeribilidade do conjunto do hatch que a gente já encontrava na versão anterior, a gente encontra aqui também. Lembrando que essa versão EU é a única da gama do C3 que tem o câmbio automático do tipo CVT com certe marchas simuladas. Isso a gente não vai encontrar nas outras três versões abaixo, que são manuais, com cinco velocidades ali, com cinco trocas. Enfim, boa parte do que a gente já encontrava no hatch, a gente tem visto aqui durante esse pequeno test drive que a Citroën promoveu para a gente. E durante esse pequeno período aqui de test drive do novo Citroën C3U, a montadora promoveu uma espécie quase de rali, mas é em comboio pela Serra do Cipó aqui em Minas Gerais. Como vocês podem ver aqui na lateral, o poeirão subindo. E o hatch foi colocado à prova aqui, lógico que a gente está no período de seca e a gente não pega nenhum, faz algum bom tempo aqui que não chove. A gente pega aquele terrão batido, mas colocou o sistema de suspensão aqui do hatch à prova. E esse foi mais um primeira partida, mas antes de encerrar o vídeo, acho que vocês já devem estar esperando o preço, né? Não é verdade? Então, o Citroën C3U está sendo vendido, comercializado por R$ 95.990. Mas um recado, esse modelo também está disponível para a versão PCD por R$ 83.990. E aí, o que você achou do preço? Desse novo visual e principalmente desse novo trem de força, esse novo motor tuboflex que equipou o compacto. Esse foi mais um Primeira Partida, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia até aqui nesse vídeo e até a próxima.